Chega o tempo em que Faraó começa a atrapalhar o crescimento do povo de Israel Faraó começa a perceber que o povo de Israel que está ali cativo no Egito está crescendo demais Estão ficando muito numerosos E Faraó começa a se preocupar com aquela situação E Faraó diz que em casos de invasões, em casos de batalha aquele povo poderia se aliar ao inimigo e lutar contra os egípcios E diante daquela situação Faraó começa a abolar um plano Sabe o que eu entendo com isso? Que quando o inimigo está percebendo que alguma área da tua vida está evoluindo o inimigo sempre quer fazer algo para atrapalhar Eu não sei qual é a área da tua vida ao qual existe um plano oculto do inimigo para tentar atrapalhar Mas Deus manda dizer para ti É chegado o tempo em que a minha espada vai lutar Deus manda dizer para ti que por um certo tempo ele até permitiu Mas a partir de agora A espada de Deus vai entrar em ação ao teu favor Prepare-se Porque o Senhor manda dizer para ti Eu não perco nenhuma batalha Sou Deus que batalha por ti Eu não sei qual é a área da tua vida Ao qual o inimigo tem tentado de tudo Mas Deus vai fazer alguma coisa E já está chegando o dia Faraó bola um plano E o plano de Faraó é colocar cargas de trabalho exaustivas para o povo Para vencer a evolução do povo pelo cansaço Cargas exaustivas de trabalho para o povo Significava esgotamento Significava que o povo ia perecer Que o povo não ia resistir Que o povo ia cair Que o povo não ia evoluir O inimigo ele tem Bolado um plano de colocar cargas exaustivas de problemas Para que tu se sinta assim como tu está sentindo Esgotado Cansado Exaustivo Porque na verdade o inimigo quer te parar Mas Deus manda dizer para ti Que enquanto o inimigo quer te parar A espada dele vai começar a trabalhar Mas Faraó fica desapontado Porque Faraó começa a perceber que quanto mais carga exaustiva de trabalho Ele coloca para o povo Mais o povo cresce Mais o povo fica numeroso Mais o povo evolui E sabe o que eu entendo com isso Que quando a espada de Deus Começa a cortar Não existe projeto do inimigo Que se sustente de pé É tempo em que a espada de Deus Vai cortar Um projeto oculto está sendo jogado por terra Porque Deus manda te dizer Eu ainda sou o Deus que batalho por ti Tal qual eu batalhei pelo povo E o povo cresceu Diante da opressão O povo ficou mais numeroso Diante daquela carga exaustiva de trabalho Diante dessa situação Onde tu está se sentindo exausto Onde o inimigo tem trabalhado tanto Para que tu pereça O Senhor te diz que é onde Ele vai te fazer crescer É onde o Senhor vai te evoluir É onde o teu crescimento vai acontecer Porque o Senhor te diz Ainda sou o Deus Que te faço crescer Diante do projeto oculto do inimigo O inimigo pensa que o projeto oculto é para te parar e para te derrubar Mas Deus manda dizer para ti Que está te servindo de crescimento Prepare-se Porque a espada de Deus vai começar a cortar dentro dessa situação E o projeto do inferno não vai continuar de pé O Senhor manda dizer para ti Hoje eu estou paralisando o projeto do inimigo Não vai prosperar Tu vai cantar o hino da vitória Já está chegando o dia Começa tu a se preparar Porque dentro dessa situação Tu vai glorificar É resposta É confirmação Acontecerá E não vai demorar Deus te abençoe Eu estou paralisando Eu estou paralisando E não vai ser